Vim de Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Papa Francisco disse recentemente que muitos católicos não conhecem o Espírito Santo. Ouviram falar dele, mas não conhecem ainda o Espírito Santo. Igualzinho aconteceu lá com os discípulos há dois mil anos atrás. Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Então vamos entender essa história. Foi assim. Jesus disse, eu voltarei ao Pai e enviarei a vocês o Espírito Santo. E na hora que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão entender tudo o que eu disse, tudo o que eu ensinei e vão se lembrar de tudo o que eu falei. Então ele subiu ao céu, foi ao Pai e voltou para Deus. Muito bom. Uma semana depois, os discípulos estavam lá reunidos, ainda sem coragem de testemunhar Jesus, falar de Jesus, e de repente uma ventania forte, um vento forte encheu aquela casa. E então apareceram como línguas de fogo em cima das cabeças dos discípulos e eles ficaram repletos do Espírito Santo. Gente, nessa hora os discípulos que estavam morrendo de medo de falar de Jesus, eles sabiam que eles iam ser mortos, eles estavam morrendo de medo. Gente, Jesus foi crucificado, eles também seriam. Eles se encheram de coragem, porque o Espírito Santo dá essa força, essa coragem, e saíram pregando no meio da festa de Pentecostes, cheio de judeus lá de todas as partes do mundo, que falavam línguas diversas, várias línguas. No seu evangelho tem isso, dá uma lidinha lá, é bem interessante. E aí, o mais legal, o mais interessante de tudo, é os judeus que estavam lá embaixo, que eram de outras línguas, entenderam tudo o que os discípulos falaram de Jesus. Então, gente, essa é a força do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, mas ele nos traz todos os dons, os sete dons do Espírito Santo. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São os dons que você precisa pedir hoje ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, vem, Espírito Santo, me dá coragem para poder viver as palavras de Jesus. Sabedoria, inteligência para entender o que Jesus quer de mim, o que Jesus tem para mim, o que Jesus disse no evangelho, as promessas de Deus para mim. Então, me dá sabedoria, me dá inteligência e coragem para entender o que Jesus disse e, ao mesmo tempo, testemunhar Jesus na minha casa, na minha paróquia, na minha comunidade, no meu trabalho, nos lugares em que eu percorro, nos lugares onde eu vou. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar essa inteligência, ele vai abrir os teus olhos. Você vai passar a entender mais o que Jesus disse. Você vai passar a perceber mais o que Deus quer de você. E tenho certeza que vai te dar coragem para você testemunhar Jesus em todos os lugares, até na internet, viu? Em vez de ficar compartilhando aqueles lixos, memes, coisas que não têm nada a ver, aproveita o teu computador, teu celular, compartilhe as coisas de Deus, compartilhe passagens da Bíblia, vídeos católicos, compartilhe o que é de Deus para evangelizar os seus irmãos. Isso é muito mais legal que qualquer piadinha, né? E você, como um bom cristão, vai estar ajudando a obra da evangelização, vai estar levando pessoas para Deus, indicando o caminho. Olha, é por aqui. Não é aí, não. É por aqui que você chega até Deus. Então, venha, Espírito Santo, encheie os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Procure essa oração na internet, imprima, reze todo dia. Essa oração é muito linda. E ela traz para você o Espírito Santo. Você, com fé, reze essa oração. O Espírito Santo vai te iluminar e vai modificar a sua vida. Paz e bem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti